Tá, calma lá, eu acho que é ali mesmo, lembrar os botões aqui velho Esse aqui é para tomar poção, estocada, machadada Ah, não preciso trocar de arma, posso dar... Ah, já que precisava trocar de arma, pera, eu vou ter aqui agora Esquerda O avalamento é igual as minhas brigas do Dark Souls, é pesado, deixa eu subir o Pocahká, eu lembro que fica muito baixo Onde ela está agora Se não tapa ali a... praticamente o jogo inteiro Os caras precisam de 8 moedas O restaurante já está funcionando, precisa contratar o operário, eu preciso de 8 moedas para isso Aí para isso eu provavelmente vou precisar ir no quadro de missões Que fica ali na frente Ou ali é o Fast Travel Tem um aqui para cima também, a direita sobe E aí Fred, boa noite É, mas aqui não dá para subir porque está quebrada a escada Acho que tem outro quadro de missões Acho que tem outro quadro de missões É, tem que procurar aqui missão, né Porque aquele quadro ali, será que da esquerda está funcionando aqui essa escada? Ah, caramba Porque aqui não tem, talvez na escada... Ah, tá, mas eu estou procurando o quadro de aviso Tem um quadro de aviso aqui também Vamos ver se dá para chegar lá dos daqui, para pegar da missão daqui já Não, não dá, então eu tenho que ir lá na cidade mesmo Boa tarde, boa tarde, senhores Vila Calda Longa Eu gostei também, o joguinho é bonitinho, velho Simples Direto E é isso aí Acho que nem deve ser tão longo o jogo Você está trocando... Eu tenho esse negócio aqui Mas troca por ferro Aí você troca ferro Acho que é Fez aqui, né Por esse negócio aqui Se vocês deram o dinheiro, está bom Boa tarde, vendedor Aqui você troca por esse negócio também Tem ninguém que me dá moeda por mercadoria Não tem missão aqui Vai ficar difícil Por que eu vou ganhar dinheiro se não tem missão na cidade? Só se... Eu vindo aqui para... Na direita... Eu continuo descendo esse esgoto aqui, tento ganhar dinheiro lá Porque... Eu não olhei o esgoto inteiro, né Pode ser que tenha dinheiro lá Não tem missão para ir lá, mas... É a única coisa que eu vejo Opa! Boa tarde, senhor O barco do trader O barco do trader Há perdido uma rueda Ele promissou uma recompensa Para uma mudança rápida Para uma mudança rápida No mercado não tem ninguém que vende roda lá Que eu passei Ah, se bem que no mercador talvez ele vende Deixa eu ver Eu não olhei tudo do mercador tinha Roda, roda, alguém vende roda Estou em busca de uma roda Aqui não é o mercador Roda, 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 roda Roda? Você tem roda, senhor? Ele não tem roda Roda, 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 roda Vocês vão ver que tem roda Meu amigo, onde eu vou passar uma roda aqui, cara? Vou lá no esgoto mesmo, deve ser lá Deve ser, velho Mas por enquanto Deixa eu salvar aqui Sentando e relaxando Como é que eu já volto, senhor? Vamos ver se eu acho uma roda ali, velho Como é que você estava no meu arco mesmo? Ah, EPS Lembra aí Hummm Opa Roda, roda, opa Fazendeiro, tem uma roda aí, velho Esse é fazendeiro, você deve ter rodas Aqui foi eu já limpei o negócio pra ele, né? Então aqui embaixo não tem nada Boa tarde, senhor Vou passar desse aqui agora Que bom, porque eu esqueci de pegar esse negócio Agora é descer, descer até onde o jogo me permitiu, velho Vou salvar aqui Vou salvar aqui Fique tranquilo, tato bola, eu não quero nada contra você Por que eu perdi metade da vida, né? Ah, é por causa das quedas Eu sabia que tinha fall damage O ursinho perdido Alguém deve ter perdido esse ursinho de pelúcia Algum rato pode estar em uma aventura para procurar ela agora mesmo Eu queria uma roda, não um urso, mas tudo bem Não, por aqui não vai dar bom não Calma que eu tô lembrando como é que joga uma fita É, claramente eu não lembro como é que joga Calma, calma Tenho que pegar o ritmo de novo, gente Cara, tudo certo, confia Ai, meu Deus É, não é assim que joga Pega o urso Que belícia, cara Pega o urso Pronto Ok Nada acontece feijoada aqui Esgoto grande da prova Realmente são os crimes Realmente são os crimes Pronto Pronto O bicho tomou um virote de besta Foda-se Não, filho Só atira Pronto Agora a gente cai aqui Shazam, carai Como é que eu chego ali Porque daí ali não custava também pulando Nem ferrando Não tem como Como é que a gente sobe ali? Deixa eu ver pra esquerda que tem primeiro Porque aqui só tem uma sala Olá, tudo bem? O cavaleiro da abóbora Não perdoa ninguém O cavaleiro da abóbora Não perdoa ninguém É... Acho que era apertando pra baixo É... Acho que era apertando pra baixo Parece que tem um negócio de flash aqui né, velho Umedo 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 Será que é uma flash? Não sei o que isso me ajudaria Se tem algo dentro da caixa Tem Claro que seja uma roda Não é uma roda Mais pesado, por ali duas mãos é melhor Agora é um Marcelo de guerra Ei Maggie, boa noite Flash, ok, bom que eu recupero eles que eu estou gastando neles Tá, essa sala aqui é só isso Agora é full direita Ah caralho Tá safe, tá safe Agora esse túnel aqui Olha o que tinha que ter em cima Não, não é, esse aqui Ah tá, tem uma escada aqui em cima Tá perdoa, como é que eu chegava aqui Eu não tinha visto a escada Mais resistência contra a sal Na verdade mais resistência é mosquito Porém dá mais defesa também Por enquanto eu não estou brigando com um sapo Morra da tubola Cara que tem boss aqui Não sei se o boss é um sapo Então eu vou colocar essa roupa aqui mesmo Caralho Olha como é que é mesmo Eu esqueci como é que faz o bloqueio Não, assim Assim, assim Não, ele é mais um Dark Souls mesmo O Souls-like da vida Dark Souls 2D Ok Ok Esse caminho é todo verde Não deve ter vindo aqui não Deixa eu ver pra cá Como é que é Tapou Tapou, tá meio bisu Ai Isso aí dá pra bloquear, eu esqueci Ô carai, isso aí não tava vendo? Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Esse bicho aqui é sinistro Caralho, o tesouro aqui é pra bênção velho Tesouro bodybuilder Não tá na flecha todas Tá um só acho que a gente aguenta hein Não, não precisa A gente tá seguindo a historinha aqui Tá, eu acho que isso aqui me mata Mas eu não quero nem saber o que é isso, pra ser bem sincero É Nossa Nossa Porra Eu fiquei meio segundo no negócio E toma, ele hit kill Agora eu sei que aquilo ali realmente mata Agora eu sei que aquilo ali realmente mata É Porra, luz caiu lá dentro do portal, é foda né Vou brigar com os pisorão de novo aqui Vamo lá Outra polhares de flecha no começo Tá um Tá um Tá um Tá um Calma 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 Como que pegou velho? Tá brincando Olha isso cara Oi Aonde mano? Pera, será que a região inteira é gás venenoso? Venenoso é foda, venenoso né Porque aqui... não, tem que estar simbolizado verde Não, pior que quando eu passo ali fica simbolizado verde Eu acho que você jogou uma massa na cauleira Quando eu passo por esse mapa aqui ó Toda aquela região está marcado com esse negócio verde Eu acho que ali realmente não dá pra ir não Então a gente sobe aqui agora, pra ir pra lá Mais nada de roda hein Só que eu tenho que achar alguém que tenha perdido um ursinho também Aqui se continuar subindo eu chego no... Pera aí Ah, tem que ver mais um pouquinho Tem que ter o caminho pra direita aqui Esse caminho aqui, deixa eu ver onde que esse aqui leva Eu gosto da história Não preciso poets Tá melhor Tá melhor Tá melhor Exесте Tem queVER Forma Eu estou ultima Eie noite Um Espera que lugar que tem uma roda Aqui é o topo daquele lugar que está cheio de gás Não dá pra ir por aqui agora não Porra, é dificil hein velho, não sei onde pegar o dinheiro que eu preciso e também não sei onde pegar a roda Os lugares pra isso estão bem limitados no momento Deixa eu ver se o patrulheiro aqui em cima consegue me ajudar com esse vídeo, se ele dá alguma dica, sei lá Vai para errar, vai unless aznancia Não há nada Tem missão aqui no alojamento dos patrulheiros? Ah, aqui tem, velho, aí lá, porra, eu vou matando, procurando missão. Acho que o quadro é o mesmo pra todos os lugares. Acalmando o sapo, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo? O que você quer por 20 negócios? Ah, você dá veneno por 20 negócios, tá. Eu preciso colocar meu equipamento pra sapos, então. Acho que aqui em cima tinha um baú. É, armadura... Aqui. Acho que é só o Pintoral, que daí se tem sapo, o resto é que não importa. Então vamos lá, caçar sapos. E essa onde que é? Lá onde eu tava. Aí é top. Desce o esgoto, né? O que é isso? Eu preciso deslizar, não se jogar, velho. Pois é, não tinha, mas agora vai ter. É o milagre da... Da missão. Pera que ele nem deixa pegar tudo de uma vez só, velho. Aí eu vou ter que voltar lá depois e pegar outra missão. Porque eu preciso de 8 moedas. Vai dar 4. A gente já fazia todas, né? O meu ato tem que ter esse suicídio, gente. Segurando bem que você desliza, mas você tá só se jogando. Não esquece de deslizar na escada, não existe a mecânica. Direita, direita, desce e esquerda. Olha lá. Cara, é de quando vocês têm um acampamento aqui embaixo, gente. Porque eu vim aqui agora. Aí vocês não estavam aqui, né? Esse cara tá brincando comigo. Salve, salve, patrulheira. Sangue bom. Beleza, Geralt. Vamos lá. Beleza, Geralt. O que é isso? Eu falei pra onde? É difícil. Dois golpes vermelhos de um cara lá. Tá errado. Esse sapo é novo. O que é isso? Tô ficando na mão. Pai, que caralho. Você podia puxar o escuro automático, né, velho? Quando eu apertar o botão do bloqueio. Eu tenho que ficar toda hora apertando o botão da arma de uma mão. Que você trocar para o escuro, velho. Caceta de agulha. Pô, mas sério. Ele não troca sozinho quando você aperta o botão de bloqueio alto escuro, velho. Você troca sozinho para a arma de duas mãos quando eu aperta esse botão aqui. Por que você não troca para o escuro quando eu aperta o botão de bloqueio? Prefere bloquear com machado. Pô, tá uma época lá embaixo e eu morri, velho. Foda, né? Se ficar aqui, tudo é um momento cinematográfico. Vamos lá, Robin! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, o cara sumiu! Pô, o cara sumiu! Ai! Queeeeee! Vai! 1 2 Vai! Esse ataque é uma sacanagem. Não da pra você rolar pra trás porque não tem espaço. Não da pra você rolar pra cima dele porque senão você tá mudando. É uma sacanagem a pena. O que? Nenhum! O beijo toma! Não! Quebrado! Quebrado! Esse bicho é quebrado Quebrado Totalmente quebrado O bicho não toma stun, não dá pra se esquivar O ataque dele, que não tem como O vermelhinho, porra mano Quebrado Matiu esquibosa Tá louco amigo E lá vamos nós Robin Eu aguento mais Robin Estou realmente cansado Descansando esse sapo já Ó o menino Robin O Robin tinha estado atrapalhando essa Bande de rogues por algum tempo Eles estavam se tornando bastante a equipe E lidando com pão de pão Ué, esse ai Estou atrás do bicho tomo dano Não dá pra rolar Ai Tá muito injusto Tá muito injusto Dá uma flash, foda-se Dá uma flash, foda-se Pegada todas Pra vir rolar na direção oposta né Faz o bicho Vê se não tem espaço Parece que volta com uma invulnerabilidade Acabe com ele Robin Que? Mano esse bicho é muito... Mano esse bicho é mortal velho Não tem como matar esse bicho aqui não Ele é o verdadeiro bloco do jogo Que rola mano Ufff De reverso Perdeu muito não Faz meia hora que comecei só Ahn... O dinheiro pelo menos entra com automático na conta Não preciso voltar lá Mas vou ter que voltar lá de qualquer jeito Ahn... Resistência contra os besouros Esse aqui Existência contra os besouros Já matei o sapo então Coloque isso ai Vou salvar aqui Eu podia ter colocado veneno né Taria ficado mais fácil Ai ai Dano de queda é muito engraçado Desce gentilmente né O que é esse cara Ratinho Vai A gente vai Preciso de mais uma missão Ai caralho deixa eu subir ali Caralho Tipo choco Dengue do inferno É pra cá mesmo né Ô mosquito Será que você pode parar de barricar essa parada aqui Toda hora tem que passar aqui Tá ficando chato Tá ficando chato já Se puder parar de colocar barricada Você é um mosquito Por que você quer barricada? Nunca vi esse mosquito fazendo muralha Não Não No momento achei que eu ia cair Ok De mais uma missão agora Aqui né Na verdade tem que ir um pra direita Pra direita só depois Dois Aí sobe aqui Aqui Que vazou Vou chutar que é isso Porque eu vi isso aí de madrugada Só pra isso O cara falando Mas que diálogo bosta É Mas ele tá errado velho Mas Mas porra velho Se eu tenho uma balada de dublador no dia Se eu tiver dublando Sei lá O soldado 86 Eu tô feliz velho Então foda-se mano Não Meu rato era suicida gente Era pra ter subido ali atrás Por que que eu desci? O rato tem tendências suicidas velho Nunca vi Não É a voz dele sim pô Só tá diferente porque ele faz a voz do personagem Dá mais uma missão aí tio Infestação De besobros As duas tem a mesma recompensa Vou destruir o ninho Uma parte dos esgotos Uma parte dos esgotos Um ninho dos esgotos É tudo do esgoto velho Eu não posso pegar todas as missões É complicado assim Vão caçar a infestação Vão caçar a infestação Mais grubs nos esgotos Reggie Seu dia quando ser rei Não envolvava tanto tempo nos esgotos Né? Meu sonho também Geralt É passar um dia sim Tem que ter um jogo que tem alguns esgotos Sinceramente Com esse aqui aperto Ao menos aperto essa desgraça O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mata o besouro Pode deixar a cara O que é isso? O que é isso? Você está roubando amigo Ah não 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 dá não dá Esse ataque ai é complicado 100% quebrado Esse ataque vermelho ai Se eu estiver perto da tela Eu tenho que desviar Eu tenho que me jogar antes dele Ai Você quer mais ajuda ainda amigo? Sim, mas no momento que ele soltar o investidor, não adianta você dar 10 para trás ou para dar cima dele Quando está o investidor dele, não adianta você dar o 10 para cima para desviar, porque acerta Por isso que o ataque dele não tenha nem começado ainda Referendo do Ark Souls, por exemplo Pode deixar agora É, eu fiz errado Não dá para dar parry Com uma machada também Oxi Oxi Então tá bom né Tá bom já né amigo Ahn, guarda Boa, a outra missão era menos moeda, quer dizer, mais moeda, mas... Essa aqui é menos moeda, mais difícil Tem as moeda que eu precisava, pelo menos Na esquerda... Ainda bem que não tem ovo naquela parte com veneno ali, eu já estava preocupado Caramba Caramba Falando que o meu rato tem que ter 10 suicidas Não vou fazer, mas... O dinheiro que eu precisava eu já tenho Porque provavelmente depois o cara vai pedir para eu consertar a forja e eu vou precisar de novo do... Pegar a missão secundária Mas se for esgoto de novo eu vou botar o negócio velho Tá muito mais esgoto velho E... Essa aqui aparentemente é infinita de passar a infestação Mas não dá mais moeda, então vou fazer aqui dar moeda Esgoto de novo Que pariu Que pariu Não deixa de pegar tudo de uma vez, não faz sentido isso Que pariu Que pariu ذا É Escrever Teve Quando Sacanagem! Nossa, tem muito mais defesa do que a que eu estou usando, só que dá menos resistência aos pesouros. Boa, muito mais rápido dessa! Deve dar uma volta pra poder agora. Sim, sim! Agora está... Ah, não, agora está os goblins. Sneak, stab! Stab, 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 stab! Isso também é goblins. Tem muitos stabs diferentes no armor. Opa, não é o que eu preciso aí. Fast travel... Volta pro forte, vamos lá apagar o meu irmão. Os caras vão me ajudar a fazer missão, não. Tem que fazer tudo e eles estão esperando o dinheiro. O nome desse rato que é Redis. Acho que é Redis. Fala aí o bando de preguiçoso do caraca. Cadê meus irmãos? Vou xingar todo mundo, é. Dá o dinheiro aí, ó. Jóia! Pegou meu dinheiro. Já chegou os operários. Jóia! Agora é você, né? Puta, eu sabia, eu sabia que você ia pedir alguma coisa. Eu sabia. Vai lá, desembucha aí, vai. Aham, quanto você precisa? Aham. Boa! Você sabe o trabalho que eu dei para conseguir oito, amigo. O cara tá brincando, velho. O cara tá brincando, velho. O cara tá brincando comigo, velho. Só pode. O cara tá brincando comigo, velho. Só pode. Vamos lá no mesmo lugar, ver se eu consigo, né? Pegar mais missão. Eu não tenho ingredientes para fazer coisa para o chefe, eu acho, ainda. Falou que tem que buscar mais ingredientes. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Eu acho que isso aqui é para aumentar a sua vida total. Não sei. Pão, cogumelo e sei lá se aquilo ali é leite, mas parece leite. Mas não dá para repetir isso aqui que eu já fiz. Vamos. Esse pão com cogumelo é leite, tem que achar essa poeira. Vamos lá no alojamento espatrilheiro direto. Zoom. Vamos. Acho que tá todo mundo abrindo o The Witcher na minha Steam, velho. Tá todo mundo abrindo o The Witcher na minha Steam, gente. O bagulho tá louco aqui. Acho que ele tá um pouco o hype da série, velho. Quase abrindo também, velho. Ahn... Destruir o aninho dos mosquitos. Vamos lá. Se for... Ah, não. Esgoto de novo, velho. Caldei minha vida. Eu não aguento mais mosquitos e esgoto, velho. Onde tá essa bosta? Esquerda, desce. Eu não aguento mais os monstros. Eu não aguento mais os monstros. Eu não aguento mais os monstros. Rato suicida Cheiro de mosquitos, cheiro de dengue Vá cuspir veneno na sua mãe rapaz Robin, por que você faz isso comigo? Eu não gosto daqui Espera Acho que ele está indo para lá Derrote 25 mosquitos É Regis Aquele amigo vampiro dele já foi um rato Só pode ser Espera Não sei mais para cá Ah velho, só porque eu achei que você ia deixar eu passar é foda Desgraça Desgraça Não é para o final do jogo É um jogo É um jogo É um jogo Não é para o final do jogo Nossa, bom rolê para subir agora em Vamos dar fast travel daqui não, velho? Não As missões é tudo no esgoto, mas só em lugares diferentes Eu não entendi porque nós vamos poder pegar Pegar todos uma vez Vou colocar para olhar eu longe do cenário Não Infestação dos mosquitos Mais mosquitos na porra do esgoto Mais mosquitos Que vontade de jogar esse rato de 3 metros de altura E lá vamos nós Vou ter que pegar outra missão depois dessa Porque essa aqui eu estou com 4 moedas Essa aqui dá mais 2 Vou ficar com 6 Joguei o rato Espero que a próxima missão dê 4 Senão eu vou ter que vir nesse esgoto mais 2 vezes Oh, ele parou de colocar a barricada Foi só pedir Pelo menos isso, né? Sai fora, sai fora Pelo pior, eu comprei veneno e tinha um negócio aqui pra encher veneno Se eu soubesse que seria nessa parte Pelo menos isso, né? Pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos isso Robin me abandonou Agora eu estou em escape mesmo Sete dinheiros Peguei um item dourado Mostrou o ouro Dourado Rato Aviador Agora eu sou um Camundongos Aventureiros Acho que esse desenho nem é da época da galera mais nova do chat Mas na minha infância tinha um desenho chamado Camundongos Aventureiros na TV Cultura Adorava Uh Ah 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 Quem é aqui? Ah Quem é aqui? Aventureiros F*** 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 Pô, a gente tem que ir pra cá mesmo Eu peguei um escudo menos pesado Só as coisas aqui, mas parece que o meu dá resistência a mosquito Besouro, pelo menos deveria dar né, porque ele é literalmente um besouro Esse daqui Escudo Esqueci o nome dele Esqueci o nome dele É a mesma coisa Mesmo bicho, mesmo lugar Brincadeira Por favor, que a próxima missão d3 Por favor Não aguento mais matar coisa do esgoto Agora temos um problema Problema seríssimo Puxa 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 Análise Bancai Shiren, Senbonzakura Caguei hoje Ai caralho Tá de sacanagem Tá brincando comigo Acho que isso resolve a situação Amigo Pô, é uma missão muito mais fácil de chegar Muito mais rápida Paga melhor Por que o pessoal aceita missão no esgoto Quanta opção melhor aí É só isso Parece que tem coisa pra cá Por que tem esse túnel aqui Vou curar mesmo Tá preula Se quiser brigar com mosquitos Essa roupa aí é a melhor Boa Paga o aluguel Os grubs foram mortos E os minores puderam coletar suas ferramentas Eles disseram de trabalhar dia e noite Até que os necessidades de ferramentas de ferramentas foram feitas Por favor Vou pegar o vestureiro aqui Estou de volta Quer dizer, ainda não Quase lá A qualquer momento Aí, agora estamos de volta Boa tarde, boa noite Quer dizer, tá escuro Boa noite E... Cadê meu irmão Ferreira? Eu, preguiça Fez nada enquanto tava fora Puta que pariu, hein Vai trabalhar, vai Fazer tudo nessa família aí É foda Eu sou o irmão mais novo ainda Agora tô chave Pera, então ele já consumiu todos os coletos que eu tinha? Parece que ele já usou todos os coletos que eu tinha pra fazer as coisas Acho que ia ter que levar até ele Não vim com o boneco, não Criar Não consigo ver os status da arma, aí é complicado, né? Avento peso Ah não, tá aqui ainda as minhas coisas Mas eu não posso escolher o que eu crio Parece que é aleatório Então, vamos gastar as coisas E aí, eu, fique boa noite, beleza? Não é possível que é aleatório, mano É muito suado isso aqui Pô, minha coroa é mais style, mas esse aqui é melhor Outro capacete Acabei de pegar um bom Vem o melhor agora É, não compensou muito, senão Ah, tá bom, né? Duas mãos O que eu estou usando no momento é um montante Estou vendo se realmente não tem nada melhor do que eu estou usando Aparentemente não Aqui só tem missão de treinamento de bater em boneco Então, não vou ajudar em nada Deixa eu voltar para o trono e ver qual é que é o próximo passo O que você quer agora, amigo? Agora o chefe tinha uma nova cozinha Ele prometeu finalmente alimentar o Regi como um rei Não tem mais cheiro de frio Os vilares de produtores Poderam ter o pão, a carne e a moça que ele queria Tá bom, né? Vamos lá na vila E vamos pegar os negócios Então, né? Eu também lembro de uma época desse aqui Os reis tinham sujo de fazer as coisas para ele, né? Não sei o que aconteceu, velho Está tudo da vez Esse aqui é o Caudas de Ferro Deus of Iron Um joguinho meio Dark Souls da vida aí Tem mágica de ratos Andar de cima Oh, caralho Você tem andar de cima? Ahn... Ahn... E... É que você, mano Pão 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 O rei tinha esquecido de despojar o corpo de Block e Magoo O rei tinha esquecido de despojar os ratinhos Ah, o ursinho lá Mas eu já peguei esse urso O rei tinha esquecido de ter o seu rei de volta Regi Taki, ele era o teto mais bravo em todos os ratos Regi Eu passei de um rato com missão? Ah, o rei tem leite, acho Homem aí, Happy Decks Tchau 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 Ok Tchau Pronto A gente vai nessa torre e fazer essa missão logo já que eu estou aqui. Eu já ganhei as moedas. Eu achei que era aqui, caralho. A torre é na extrema direita? Ok. Amigo, eu não achei sua roda ainda, velho. Me desculpa. De verdade. Eu adoraria te ajudar. Saia de perto do cidadão. Você está me dizendo que tem um bicho desse aqui atrás de mim. Para a direita, tá bom. Esse mosquito que parece um demônio aqui. É esse aqui mesmo. Que desgraçado. Ele está carregando meu ataque. Ele está cuspindo veneno em mim, velho. De onde veio o leite se não tem vaca? Aí é um questionamento que o FBI vai ter que te prender, velho. Olha lá. Olha aqui. O bicho tem teta de vaca. É desse bicho aí que saiu o leite, velho. Esse mosquito bizarro. Olha lá. Leite é mosquito. Sei lá, né, velho. Quem sou eu para julgar? Eu só quero leite, velho. Os próprios ratos tem leite nela. Rato é mamífero. Olha lá. Leite de vaca-besogro. Leite extraído diretamente de uma vaca-besogro. O chefe deve ser capaz de dar esses incêndios. É, mais para a direita, né? Correndo longe da desgraça, velho. Fica lá, né? Ô, amigo, você tem roda? Sapense, você tem roda? O pedaço tinha uma roda. Ele tinha uma roda. Eu estava disposto a partir dela. Por um preço. Ah, esse é de boa. Eu pago. Me dá a roda. Me dá a roda. Me dá a roda. Muito obrigado, viu? Espero que o comerciante me pague bem por essa roda. Ele foi que pagava. Agora, o que é pagar bem para ele? Tem alguma coisa aqui embaixo, velho. Tem alguma coisa aqui embaixo, velho. Eu vou chegar na torre. Ai caralho cara cara cai que o bicho aí um x-min Não precisa acertar ainda, veja. Oba! É pra descer nesse negócio aí? Vou lá, vou lá, vou lá. Se for um esgoto eu vou embora, hein? FUNKY Ai, caralho. Ai, caralho. Esse ataque é sacanagem. Não dá pra saber quando tá vindo. Depois que ela diz. Ok, vai. Vai. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Caralho mano! Acabou vocês não? Esse cara porra matou um ainda, tá tudo aqui Acabou? Acabou. Tem um lugar que eu não fui ainda, né? Será que aqui é envenenado também? Deixa eu ver. Aqui é o esgoto Tem um altar aqui. Altar é o rato chifrudo. Olha lá, rato chifrudo. Estátua antiga, símbolo da liderança. O peso dessa estátua antiga simboliza a necessidade de um rei de equilibrar a força e a igualdade Vai que eu acho um lugar útil pra ela, né? Ou alguém tá procurando uma estátua aí, sei lá O pequeno rato está voltando para casa agora Já que só ele trabalha nesse lugar. E tem súditos que não fazem nada. Uma espécie de monarquia diferente Ahn... Guarda... Equipa que peso é melhor. Se tem mais peso, por aí não é mais defesa. Os grubs e os restos frutos do fio foram saídos. A torre estava segura para os rangers usar de novo. Se não tem missão pra vocês, eu não vou matar vocês. A regra é clara Esses que são mais doidos que o Quick? Nada, pô. Não matei ninguém. Eu tenho que voltar naquele cara ali da roda primeiro. O cara da roda está um pouco pra direita aqui Toma aí sua roda, meu bom senhor. Vamos ver essa roda aí agora. Vamos ver essa roda aí agora. Quanto que você me pagou? Porque eu não vi nenhum pagamento além da lança Ahnão, o cara me pagou só o equipamento velho, sério? Mão de vaca do caralho Vamo lá levar uns ingredientes agora pro meu irmão e ver qual que é o próximo passo. Tá aqui na pontinha do banco só pra dar aqueles save games. Olá irmãozinho, estou de volta. Deixe-me sentar aqui e me acomodar um pouco. Pois não. Aqui está o seu pão, o seu leite e o seu cogumelo. Agora que o chef teve seu pão, pão e leite. Regi esperava que a comida iria melhorar como prometido. Primeiro O que temos aí agora? Ahnão Então agora se eu fizer esse negócio aqui, vou lá o Tem a vida total para aumentar? Aumentar? É, aumenta a vida total. É meio estranho eu aumentar a vida total. Pera aí. Guarda, guarda. Porque se você olhar aqui nas receitas, tipo ele simboliza ali que tem tipo a sua vida, aí um tec a mais. Ele podia tipo colocar, sei lá, o valor que vai aumentar a vida máxima, porque parece que vai encher minha vida, não que vai aumentar a vida total. Fica meio estranho, não sei. Mas enfim, escolha de design é apenas o que eu faria. Próximo passo. Ah, você de novo, mas o que você quer agora? As criptas proibidas, eu não lembro se eu vi esse lugar desse aí, né? Eu vou colocar assim, porque só não sei quando. Mas vai. Tem tanta coisa, tanta coisa para postar. Tem um pouco tempo. É complicado, velho. Eu só queria ter um editor, velho. Ó, é bom, hein? Então... Tem que ter um outro caminho fora. Um ruído. Mas o que poderia estar aqui agora, mas as sombras e a dor de boneca? De sombras? Um banito. Tchau, tchau.